Eu entrevistei recentemente aqui o Ulisses, lá da Experiente, a Ecos. Ele tem um trabalho fantástico. Vale a pena quem não assistiu ainda esse episódio. Mas ele falava sobre a gente entrar dentro do mundo dos cavalos e eu acho que no mundo pet não deve ser diferente. Você tem que entrar um pouco no mundo deles, né? Do que trazer... Eles não vão entrar no nosso mundo. Ele não vai vir. Ele não tem cérebro suficiente os animais pra entrar no nosso mundo. Pra trazer, pra tomar sorvete, pra uma série de coisas. Essa é a minha visão, pelo amor de Deus. Não, e não deixa de estar certo. Às vezes a gente quer que o cão, o gato, hoje tá crescendo outras espécies animais como pet. Então, parte de peixe cresceu muito, pássaros cresceu muito, roedores. Então hoje tem os exóticos, tem gente que tem cobra barata. Barata? Barata. Como pet? Como pet. Gente, mas nós estamos dedetizando a casa pra te dar e tem? Tem também. Mas é uma espécie específica? Como é que é? É, espécie específica. Tem gente que tem as baratas gigantes, Madagascar. Você tá brincando? Tem de tudo. E fica onde essas baratas aí? Tem os terrários, tem os ambientes corretos. Tipo um aquáriozinho assim. Isso, é. É que tem iluminação própria, temperatura adequada. Então, se você faz o correto com cada espécie, eu acho super legal. mas hoje o pessoal quer fazer, mas não quer buscar informação. Ou busca informação em lugar errado, né? É. A questão dos pássaros que você mencionou aí gera as dúvidas em relação a ficar preso na gaiola, etc e tal. Como é que funciona essa questão dos pássaros pet hoje? Também é outro assunto delicado pra gente falar. Hoje você vai me colocar em sinuca de bico. Eu também sou um outro, sou apaixonado pelos pássaros cantores, então sempre tive também, sempre criei em casa. Eu acho que o pessoal volta a dizer, falta de informação, extremismo, talvez um pouco de querer se exibir. Existem pessoas de má fé aí que trabalham contra. Então a gente, tudo que a gente vai fazer hoje pra legalizar cria uma uma polêmica em cima. Pássaros presos em gaiola. Você vai me perguntar se é a favor? Pássaros domésticos, sim. Pássaros que foram criados em cativeiros, espécies que não são nossas, espécies que nasceram e dependem da gente fornecer alimento, fornecer proteção. Sim. Você imagina só se a gente sair abrindo todas as gaiolas que a gente encontrar. Então, um periquito australiano não dura um dia na natureza. Não, né? Ele não sabe se alimentar, ele não sabe voar direito, a cor dele torna ele uma presa fácil pra um gavião, pra um gato. Então, é muita hipocrisia o pessoal falar que ah, eu sou contra a pássaro em gaiola. Tem gente que gosta, tem gente que trata muito bem, e isso aí que a gente tem que exaltar. as espécies silvestres, que a polêmica sempre foi muito em cima disso aí. Então, picharro, coleirinha, pintacil, gazulão, hoje existem criatórios legalizados, então se você quiser adquirir, você consegue adquirir um pássaro criado em cativeiro. tudo isso aí é feito pra quê? Pra que a gente extermine o caminho ruim, que é o caminho da caça, o caminho do tráfico. Então, eu acho que falta ainda no nosso país leis que favoreçam e não crie tanta burocracia pra que a gente consiga tornar o negócio mais viável e facilitar o caminho, porque você dificulta o negócio, você acaba favorecendo o errado. Favorecendo o errado. você tem que facilitar o que é o caminho certo. Então, a questão dos pássaros, tem muita espécie também que a gente, pouca gente tem estudo sobre o assunto, que a gente também não pode sair soltando. O pessoal faz apreensão de pássaros aí de origens ilícitas e vai e solta num habitat que não é dele e aí começa a destruir outras espécies locais. Então, tem tudo isso aí que é um assunto muito polêmico que hoje quem, infelizmente, quem tá na frente das leis pode ser que nem entenda tanto do assunto e acaba prejudicando todo esse meio que gira dinheiro, gera emprego, faz parte do agronegócio também. E aí, a resposta volta na primeira frase que você colocou. Extremismo demais vai atrapalhar esse esquema todo, né? Com certeza. Não pode ter extremismo nem pra soltar e muito menos pra aprender e tudo mais. Eu acho que tem que ser equilíbrio pra tudo, né? as penalidades tem que existir pra coisas erradas, mas tem que tentar ajudar pra quem quer fazer o certo. Então, hoje a gente sabe que, você vê, uma simples criação de pássaro ou uma soltura de pássaro. Hoje, a gente tá aí enfrentando a questão da gripe aviária. Então, a veiculação de um simples passarinho, olha o prejuízo financeiro pra indústria do agro que pode causar. E nos grandes centros também, você vê esse acúmulo de pombo que tá acontecendo hoje também, é outra preocupação grande, né? Com piolho, com doenças, etc, que estão aí nos grandes centros da cidade, aqui em São Paulo. E o pombo nem é um pássaro brasileiro. Não? Não, o pombo, o pardal, o pardal eu sabia que não era. Virou uma praga, hoje é considerada praga urbana. Praga urbana. É uma praga urbana, assim como o rato. Maritaca. Eu disse que a Maritaca pegou na minha casa comeu o fio, comeu tudo. Então, na verdade, a Maritaca já é um caso de invasão do ser humano no habitat dela, né? Então, isso aí é uma coisa causada por nós mesmo. Mas o pombo pardal trouxeram pro Brasil, não houve o controle suficiente na época, achou bonito, hoje é considerado uma praga urbana. E você não pode exterminar. Hoje a lei ambiental, a lei do Ibama, você não pode matar. Então, você tem que fazer controle de natalidade, você tem que fazer uma série de situações pra que você a médio prazo consiga controlar a população desses bichos aí. não pode matar dos bichos aí.